Ele me provocou nessa final aí, como a gente tem uma amizade já, ele me provocou e... Ele fala o quê? Hã? Fala o quê? Não, ele ficou me provocando por causa que eu tava vibrando a cada momento que a gente tirava uma bola e outra. E ele ficou me provocando, dizendo que não precisava fazer aquilo. Pô, tá comemorando o design, pô. Tá comemorando o design e tal. Foi aquele momento do Felipe Melo tirou a bola. Foi naquela hora ali. Chega forte, né? Eu falei com o Felipe Melo que ele foi bem na jogada, que eles... Pô, a bola, Felipe, caralho. É, e aí quando eu virei, ele tava falando, pô, pra que isso e tal tudo. Começou a falar algumas coisas assim, eu falei, ó, fica quieto, fica quieto, não tô fazendo com você, cala a bola, cala a bola. Assim pôs, né? Entendeu, pô? E assim... É situação de jogo. É situação de jogo, é situação de jogo. Eu entendo muito bem, ele esteve do meu lado, ele fazia muito bem isso. Ele fazia muito bem isso. Ele fazia muito bem isso.